Vai avisar a Tia. Ai, então vou avisar. Tudê. 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 Olá, velhinha. Vou chamar aqui o... Tiago. O Tiago. O Tiago, mãe. Tudê. 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 Alô, Alô. Tiago. Então, que saudade Não me vês? Olha, mas eu vou te mostrar aqui uma coisa Chega meia Não, cheguei meia de sete Olá, quem está a entrar? Mas eu recebi aqui uma coisa Obrigada, já recebi Adorei aqui a minha de sete Só não pude vestir porque, pronto, não é? Para a tua prenda de Natal, Ritinha Obrigada, adorei Já vamos falar sobre o resto Mas primeiro vou dar aqui as boas-vindas Aqui ao pessoal que tem estado aqui a entrar Mais adiores adiores Com aromáticas E hoje tenho um convidado especial Que é o Tiago Não podia deixar de convidar aqui O Tiago, o senhor cozinheiro Que foi a pessoa que me levou até a aromáticas E já trabalhamos juntos com aromáticas Portanto, o meu primeiro convidado tinha de ser o Tiago Fisquestão E consegui finalmente, porque ele tem uma agenda super preenchida É um chato Não é fácil É uma agenda que... Olha, nossa senhora E agora abriu aqui um novo projeto, não é? Uma lojinha de bebês E eu recebi Eu comprei Eu vou mostrar Às leitinhas Chega-me aí Eu vou mostrar Olá Bem-vindos Sejam bem-vindos A quem está a entrar Estamos aqui com aromáticas Vim que andava a falar um bocadinho das aromáticas Vamos os dois cozinhar com uma aromática muito especial Diferente do costume Vamos lá Vamos ver aqui O Tiago Fisquestinha vai para mostrar Eu vou lhes mostrar Eu vou partilhar aqui Da lojinha do Portanto, é da Vila Bebê Que é o novo projeto do Sr. Cozinheiro Que eu tenho aqui Um prende chuchas super fofinho Isto era para ser surpresa Mas os meus primos vão ver, não é? Portanto, já vão Já vão Já não vai ser surpresa Aqui com o nó Podem personalizar Vocês fazem com Personalizam, não é? Olá, olá A Vila Bebê Mais do que um projeto do Sr. Cozinheiro É um bocadinho O projeto da Sra. Cozinheira Claro que tem aqui Sempre o O apoio Este projeto do Sr. Cozinheiro Ou do Tiago, neste caso E sim, nós personalizamos Esse tipo de peças É um espaço focado nos bebês Está dividido em quatro áreas A área do brincar Do vestir Do dormir E do comer Depois fazemos essas peças Personalizadas Seja esses prendes chupetas Seja fraldas Bordadas Babetes Coisas assim Uma infinidade de coisas Já irem seguir a página Vila Bebê PT E vão acompanhando Exatamente É super giro Eu adorei aqui o meu E depois recebi aqui o menino Sabes que Eu não tinha visto Que era para a Julieta Foi a Julieta A Julieta não sabe Não sabe ler, não é? Mas já escreve o nome dela E então Ela viu Ela disse assim Diz aqui a Julieta E eu Ai, então é para ti Por isso a Julieta agradece Agora vem cá Agradecer ao Tiago Agradecer ao Tiago Agora está com vergonha Pronto Está com vergonha Ela depois vem cá Então vamos começar Agora o nosso O nosso direto Com aromáticas Então como tu já disseste A nossa A nossa erva aromática Vai ser o funcho Que eu tenho aqui Podes dizer olá Diz lá olá Tiago Olá minha querida Como é que estás? Ela está com saudades Da Marilu Temos de fazer Outro reencontro Então Eu vou fazer Umas bolachas Agora Natal Normalmente as bolachas Natal são São de gengibre Não é? As conhecidas E eu alterei aqui Um bocadinho E em vez de pôr gengibre Vou pôr funcho O que eu tenho aqui Eu as quantidades Depois vou dizer Pronto Eu digo sempre Depois Quando publicar a receita Portanto não vou estar agora aqui O que eu tenho aqui É sal Farinha E manteiga E vou juntar Um ovo Isto basicamente É misturar tudo Vou juntar aqui um ovo E o funcho Que eu tenho aqui Já aplicado Isto também fica bem É como Por exemplo Secarem o funcho E fizerem Pronto O chá E assim O funcho seco Acho que Até funciona Que eu vou funcionar melhor Por acaso Olá Olá Mimos Para a minha casa Olá 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 Todos os que estão a entrar Fiquem por aí Porque vamos por aqui Olá Julieta Vamos ter aí O funcho Vulgarmente É utilizado para Pratos salgados De peixe Por exemplo Acontece Sim Exatamente A Rita Começa a ser Sui generis Decidiu começar a cozinhar Com estas ervas aromáticas Em doces Eu senti-me Claro Senti-me aqui inspirada E decidi criar um doce também Com o funcho Se calhar Todas as aromáticas Além da salsa Possivelmente Será A aromática Mais improvável Para doces Eu acho Mas funciona O cebolinho Está a ficar Muito O cebolinho E os colunos Também Sim O cebolinho Mas eu ainda vou Enventar Eu ainda vou Enventar Uma sobremesa Eu acredito Que se há pessoa Que é capaz De o fazer És tu Nesse caso A Rita Vai fazer as tuas Bolachinhas De funcho Eu vou fazer Uma sobremesa Também muito 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 simples Que vocês podem Experimentar em vossa casa E vocês estão a dizer assim Ah mas eu não tenho funcho Amigos Loja online De aromáticas vivas O cebolinho Traz isto tudo Custa tipo Um euro e meio Que eu por acaso Fui ver É super acessível E conseguem dar aqui Um toque A esta sobremesa Totalmente De frente E aromática Também vende Em todas as superfícies Exatamente É fácil Eu em grandes superfícies Quando estava em Faf Era muito fácil Aqui em Cernar-se Bom Jardim Há coisas que não é assim Tão fácil Mas existem sempre As lojas online E aromáticas Têm essa mais-valia Por isso Aproveitem Agora também De evitar os supermercados Não é? Porque agora Estamos outra vez Em Portanto Online É sempre o ideal E na página Eles são super acessíveis Também qualquer coisa Podem mandar Mensagem para eles E assim que eles Ajudam sempre São super Por acaso É uma equipe Super acessível Que eu gosto Imenso de trabalhar Super acessível Vou continuar a dizer Digo sempre Foi a primeira parceria Que eu estabeleci Enquanto senhor cozinheiro Que tinha a página Bem mais pequenina Eles nunca Eles sempre apoiaram Qualquer ideia Que eu tive Portanto tenho um carinho Muito especial Com aromáticas vivas No caso do funcho Como eu estava a dizer Além do sabor Tem aqui uma componente Estética muito interessante É uma erva muito bonita É fora do comum E vocês vão perceber Através da decoração A Rita também vai utilizar Na foto ao final O funcho na decoração Eu vou fazer Possivelmente ainda Ainda hoje Assim a coisa Toda jeitosinha Toda bonitinha E vocês vão perceber Muito especial Tu tens Uma coisa Que é Os amuns perfeitos Que ficam Vai ficar a girar Na tua Na tua sobremesa O meu não Olha A minha massa já está Como vê Fica assim uma bolinha E podem ver aqui Não sei se conseguem ver A Julieta está a perguntar O que é que é isto Verde ou fucho? Que é isto Que é isto que eu ia mostrar Se conseguem ver Pronto Ela agora Eu deveria ir ao frio Durante pelo menos uma hora Eu vou dividir a massa Vou fazer uma parte Agora aqui Para mostrar Não é? E o resto vai para o frio E faço depois Entretanto Diz Olha eu nem estou a ouvir Calculo que a princesinha do Val dos Pradinhos Sejas tu Não é a minha filha É a minha madrinha Chamam-na Val dos Pradinhos É Portanto É a aldeia Onde eu Onde eu vivo E nascer de cavaleiros E então Pronto Chamam-na Chamam-na Isso É a minha madrinha Olha Eu vou agora Portanto Vou agora Esticar a massa E cortar Os cortantes vão ser De De Natal Pronto E vou levar a cozer Durante 10 minutos Mais ou menos E entretanto Se tu quiseres Ir fazendo a tua A tua sobremesa Deliciosa Que eu acho que Vai conjugar super bem Com o fumo-chup Eu ainda não revelei O que é que era Acho que tu também Ainda não revelaste Mas não Era sequer a surpresa Por acaso não Não Ainda nem disse O que é que era Não É Incervável Por isso Mas olha Antes de eu revelar O que é que é Eu gostava de saber O que é que vocês acham Que é Quem nos está A acompanhar Já sabem Que a aromática Eu puxo Já sabem Que eu vou fazer Um doce E eu gostava Aqui de ver Nos comentários Sugestões De receitas Que o senhor Cozinheiro Posta vir a fazer Podes pousar ali Ah é uma sobremesa Eu posso dar uma bica É doce É doce Que cliché Essa era fácil Essa era Pronto Olha É da época É da época Foi na porta Foi na porta Não está assim tão longe Mas não Doce de castanha Também não Podia ser Eu sou mega fã De castanha E acho que o fungo Funcionava com a castanha Por acaso O que nós fizemos juntos Foi Uns Meifins de castanha Que foi o que fizeste Não sei se te recordas Mas eu Gosto muito É um engajamento Muito especial Aqui na Aveira Baixa Antes de ver Esta invasão De eucalipto E tudo mais Uma das árvores autóctones Eram os castanheiros E antes de ver a batata A alimentação Passava muito Pela Pela castanha Que é um alimento Riquíssimo E que eu tenho mesmo Muito carinho Em cozinhar Não será com castanha Eu vou revelar Vou fazer uma Mousse de tangerina Com fungo Que vai com Vocês vão ver Que é super simples É fácil Vocês fazerem isto Em casa E vão fazer Um brilharete De certeza absoluta E vou utilizar também Além do fungo Estar aromáticas Os tais Amores perfeitos Que eu tanto gosto E que há mais Que o amor Tem que ter enviado Os amores perfeitos Ficam São giros E eu acho Que são super Pessoal Tens Porque dá Para Prepar E também Dá para Pôr Nas saladas Porque são Comestíveis E fica Super giro Se vocês quiserem Com o outro prato Não passe Despercebido A primeira Ponham os amores perfeitos Basicamente Ponham os amores perfeitos Vai ficar Um bem Eu vou começar Tem duas fases Tem duas fases É muito básica Mas tem duas fases Em primeiro lugar Vai ser feita uma calda Consumo de tangerina Com açúcar E com um raminho de funcho Que é aqui que o funcho vai entrar E dar-lhe o principal sabor Como a Rita falou O funcho não tem que ser fresco Vocês por exemplo Este é um embalagem Isto traz bastante funcho Para esta receita Eu vou desidratar o resto Vou secar o resto E vou utilizar Como qualquer outro condimento Como é o caso Dos orégãos Do tomilho Existem uma infinidade deles Neste caso Vou fazer a calda E vou bater Dois pacotes de natas Depois da calda estar pronta Vou-lhe juntar Duas folhas de gelatina Para dar aqui Um bocadinho de estrutura E vou misturar tudo Vou colocar em tacinhas E decorar É tão simples quanto isto Olha Já agora É super fácil Essa receita E deve ser deliciosa Mas já agora Diz-me uma coisa Tu percebes mais Do que isso Diz-se do que eu Como é que tu vais secar O funcho Primeiro Tem que ser No sítio à sombra Não No sítio à sombra No sítio fresco No sítio fresco No sítio fresco E deixem-se estar Por exemplo Uma dica muito boa É assim O importante é que Esteja em cima de algo Que absorva a umidade O que é que eu sugiro No papel de jornal Colocam o funcho Espalhadinho E colocam outra folha De papel de jornal Por cima E deixem estar No sítio seco À sombra Eu normalmente Utilizo o sótão Para esse serviço Ok E se for assim Catorado Sabe como Segam as As rosas E assim Não é resultado Sim, sim Claro Boa Uma dica do senhor Cozinheiro Que percebe muito mais Do que eu Destas coisas A qualquer aromático Que nós temos Tu tens falado Ao longo da rúbrica Que eu Sempre posso acompanho Mas Por exemplo Mesmo O hortelã O hortelã O tomilho Os orégãos Vocês compram Em fresco Se virem Que sobra bastante Não deixem estragar Sequem Aproveitem E depois É muito fácil De reutilizar As aromáticas secas Pronto Sim, é uma forma De não Também De não estarmos A gastar As aromáticas Olha Eu já tenho aqui As minhas Fiz aqui Vou mostrar aqui As minhas Bolachas Vou agora Pôr no forno Tu és Uma dica E vou esperar Que a Mais ou menos 10 minutos No forno Deixa eu Não contarei Se tiverem alguma dúvida Acerca das receitas Estejam à vontade Para colocar questões Nós estamos aqui Para isso As receitas também Vão ficar Quero no meu filho Quero no filho Dei rir Quero no aromáticas Vivas também O direto Vai ficar Vai ficar Na minha Página E vai ficar Na página De aromáticas E no site Aliás O O anterior Já está No site Deles Muito bem E as receitas Vão ficar Tanto na minha Como na tua Lá não é Na tua página Com uma foto Toda bonitinha Para que vocês Não se perdem Para o natural Não será Portanto Pode ser Hoje ou amanhã Não é Entre hoje e amanhã Ficam as receitas Disponíveis Já sabem Hoje não será Amanhã É mais certo Amanhã É mais certo Temos sempre De fazer a foto Ou bonitinha E a luz Não ajuda Muito Muito bem Isto é muito Simples Num tachito Vou colocar Meio copo De sumo Tangerina Também não é preciso Pôr muito Funcho O objetivo É só dar Aquele Travozinho Do seu sabor Não é Suposto Lembra E vamos Deixar Que isto Se transforme Numa calda Assim Espeçazinha Em que o açúcar Seja bem dissolvido Devidamente dissolvido Ok Deixas ferver Mais ou menos Quanto tempo? Um 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 Deixar De calda Mesmo Assim Mais Grossinha Não quero Que seja Uma calda Muito Líquida Porque isto Vai misturar Com as Natas E eu não Quero que a Nata Perca a Estrutura Basicamente Ok Vou colocar O que é Para ver Entretanto Lombrando Não tenho Pressa Isso é uma Coisa que se Faz com Calma Olha E enquanto E enquanto Isto está Aí Lombrando Quanto Também Novidades Do senhor Cozinheiro Já Falamos Da loja Agora Senhor Cozinheiro Página Mesmo Senhor Cozinheiro Página Até ao Natal Vamos ver aqui Algumas novidades Vocês não sei se viram Hoje nos stories Eu ando Andei a tratar Da azeitona O azeite É um dos ingredientes Que faz aqui Na beira baixa E é um dos ingredientes Que eu quero focar Durante esta época Que é a época Em que Nós levamos a azeitona Ao lagar E fazemos o tal Azeite Portanto Breve Veio aí um vídeo A explicar todo O processo Veio aí mais Umas receitinhas boas Que não vou regular Mas em colaboração Com algumas páginas Veio um desafio Muito interessante Em colaboração Com a Paty Que toda a gente Conhece Aqui na minha página Em colaboração Com algumas marcas Também No início do ano Em princípio Virão experiências Na beira baixa Organizadas pelo senhor Cozinheiro Mas É seu tempo Vocês saberão de tudo Até lá Tenho um e-book Tenho um e-book Canecinha Eu te pedi para falares Do e-book É verdade Canecinha Sim Com a Vanessa Coutinho Que também já é bem conhecida Nesta página O ano passado Por esta altura Andávamos aqui A fazer lives Com a Cucupé De receitas De Natal O e-book Tem mais de 20 receitas De Natal A Vanessa Como é A parte dela Ficou com as sobremesas Eu fiquei com os pratos Principais E com as entradas Temos aqui Os ingredientes Principais do Natal O bacalhau O polvo Sim Vocês têm partilhado Nas histórias Não é Algumas Algumas receitas E eu vi que Pronto Tem muitos pratos Assim Natalícios Por isso é bom Agora para Para esta época E só tem o custo 4 euros Não é? Para custar 4 euros São mais de 20 receitas Basta enviar a mensagem A mim ou à Vanessa Também temos o link No Na descrição Da página Podem aceder A partir de lá Mas seja como for Alguma dúvida É só enviar a mensagem 4 euros 22 receitas Para o vosso Natal Ficar mais simples E muito saborosas Nós estamos a falar Do Natal Mas garanto Que as receitas Que lá estão Ficarão bem Em qualquer altura Do ano Olha E Eu ia dizer aqui Ah já sei o que eu ia dizer Que eu lembrei-me Que agora Há um bocado Entrou a Aromáticas Vivas E E eu queria dizer Queria lembrar Que está a haver Um giveaway Na página deles Da Aromáticas E que acaba Dia 15 Portanto vão lá Particibem que Acho que vão 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 oferecer 5 cabazes Portanto é É mesmo De aproveitar E de E de Tirem lá Que é para fazerem As hortinhas em casa Tinha oportunidade Tinha oportunidade De ganhar Macabares Aromáticas Para se renderem Aqui às Aromáticas Aromáticas Vivas Olha A Belinha Diz que já começou A fazer Muito bem Muito bem Eu coloquei aqui O A Belinha Há um tempo Publicou nos stories A minha receita O bacalhau À Senhor Cozinheiro Que é uma das receitas Que vem no e-book Uma receita Super Super simples Basicamente é uma É uma reconstrução minha É uma desconstrução E É a minha interpretação Do bacalhau com natas Não leva natas É um bocadinho diferente Que eu acho que vai ali Buscar o sabor do bacalhau Também vai buscar o sabor De aromáticas Tem que adquirir Para conhecer Eu acho Eu acho que sim Eu acho que me vou render Também Eu não sou muito fã Do bacalhau Mas eu já vi Que tem lá Outras receitas Para além do bacalhau Não é? Tem outras receitas Boas Por acaso O bacalhau com natas Eu gosto E E vou Acho que me vou render Aí ao e-book E E vou fazer aí Umas receitas Também para partilhar Aqui Na Na Página Aqui a ver Eu coloquei aqui As duas folhas de gelatina A demolhar Em água Para que sejam Mais fáceis Depois de dissolver Com a calda E eu vou ter que fazer barulho Vou ter que começar aqui A bater as natas Sem problema Olha Deixa-me só dizer aqui Aromáticas Sim Estão aqui Vai acontecer no Instagram No Facebook Da Aromáticas Vivas Até dia 15 do 12 Exatamente Portanto Já sabem que Podem participar E a Belinha Diz Foi Foi as tirinhas de bacalhau Olha Fez as tirinhas de bacalhau Fiz confusão então Já alguém partilhou O bacalhau Ao senhor cozinheiro também Belinha Dá-nos aí Para as tirinhas de bacalhau Boitá Deixa-me só Deixa-me pôr outra vez A foto A Belinha Para vermos as tirinhas Ou então Mandas para o senhor cozinheiro Que ele não Já não se lembra Olá Mas eu acho que vi Eu acho que vi Ou então Olha Não sei Faz lá Podes fazer barulho Podes fazer barulho Que eu vou falando Aqui Eu vou ver Vais bater as natas Não é? Sim Vou buscá-las ao congelador Eu normalmente coloco As cerca de meia hora No congelador Antes de as bater Eu acho que são mais fáceis Bater Pronto Fica aqui a dica também Portanto Eu também faço isso Eu não fazia Eu sabes Eu até há bem pouco tempo Não fazia chantilly Eu recusava-me Saía-me sempre mal Sempre Sempre Era sempre a minha mãe Que fazia o chantilly Sempre Agora pronto Sou obrigada a fazer o chantilly Infelizmente Sozinha Portanto Tenho que o fazer E também Arranjei essa técnica De fazer o chantilly Interno As natas No congelador Para E tem corrido bem Tem corrido bem Continua 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 Belinha Não fico estrito Eu queria que o programa Ando de vida A mil E sempre é fácil Facilitar Atento A tudo E estou a ficar senil Se calhar é a idade Eu esqueço-me Olha Deixa-me só ir Dar ali um recado Um minuto Só Desculpem Só dar ali um recado A minha irmã Um minutinho Reparem Reparem Como este momento Pareceu aquele momento Dos programas Da manhã e da tarde Em que chega aquela altura Que diz assim Então chegou o momento De ir dar um recado Foi o que aconteceu A diferença é que nós não estamos aqui A publicitar nenhum Nenhum suplemento Desculpem Voltem Era urgente Era uma coisa urgente Portanto Pensa imensa desculpa Porque tu pareceste imenso Aqueles anúncios Dos programas da manhã e da tarde Em que chega aquele momento Em que eles vão dar um recado Que normalmente é uma publicidade É um suplemento Opa, desculpem É que eu tinha É que assim Eu vou explicar É que eu agora Às seis e meia Tinha a festa de Natal online Da minha filha Da Julieta E pronto E aconteceu o meu nome aqui E foi mal Não é? No dia, na hora E então eu fui pedir à minha irmã Para gravar A festa De Natal Para eu poder ver Opa São prioridades Eu peço imensa desculpa A Rita foi lhe dar um recado Entretanto Vai trazer uma caixinha Uma bandeja de fruta E vai vender a solução Para os vossos programas todos No meu caso Da velhice Foi o anúncio do calcitrinho Exatamente Eu fui ali jovem Opa, não seja mal Já sabem O que vale é que já sabem Que nos meus direitos Já fazem para algum percalso Principalmente Quando a Julieta está em casa É assim Tem que ser divertido Não pode ser Não pode ser uma seta Podem decorar com chocolate branco E podem pôr corante Podes falar Podes continuar Que eu estou a falar Até que eu estou a fazer Para me dar notas Para entreter o pessoal Não, mas as pessoas estão a me ouvir Ninguém se está a queixar Podes continuar A ir ao vontade Agora vou fazer um anúncio Bem-vindo A irmã da minha Que é uma fofa Que ela está aqui Se estiver a fazer Não se ouve A Susana está a dizer Que não se ouve O barulho Que não se ouve Obrigado. Já acabaste a máquina, está toda a gente a queixar-se que não soube nada. Já parei, já parei, amigo, já parei. Não soube nada. Olha, olha uma coisa, já foste seguir a página da BecaCakes? Não. Vai seguir, então vai seguir, porque é uma formanda minha, foi a minha aluna, e ela faz bolos muito bonitos, que foi eu que lhe ensinei a fazer, por isso tens de ir lá a seguir. E ela segue aqui os nossos diretos todos. Entretanto, a minha casa já está pronta. O que é que eu vou fazer? Vou retirar o funcho daqui e vou juntar as folhas de gelatina. Olha, mas imagina, se alguém quiser dar assim um sabor mais forte ao funcho, também podem passar com a varinha mágica, não? Sim, sim, claro que sim. Eu, neste caso, o meu objetivo é que, embora tenha aquele travozinho a funcho, esteja aqui bem presente o sabor da tangerina, não o vou fazer. No entanto, fica a sustentação. Ok. A Belinha está a fazer publicidade à Taparbué. Devias fazer na coisa da Taparbué para bater as natas. Não fazias tanto barulho, é verdade. Ela tem a canção. Ela tem toda a razão e aquilo é ótimo. Aquilo é bom, funciona mesmo? Não funciona? Funciona, funciona. Garanto que sim. É maravilhoso. E enquanto estavas a fazer isso, eu estive a derreter o chocolate. Então, enquanto eu posicionava as folhas de gelatina hidratadas aqui à calda, como a calda está quente, elas vão derreter perfeitamente. Sim, eu também faço assim. Não costumo quando é... Quando é... Quando a calda está quente, eu também costumo sempre derreter... Na própria calda, não costumo fazer... Desculpem que estou a ficar sem bateria, vou pôr aqui. Ritinha, Ritinha, sem bateria, não. Não, já está. Já está, Tiago. Já está. Eu tenho sempre razão, diz a Belinha. Às vezes, Belinha. Muitas vezes, até. Por acaso, é verdade. Eu juntei aqui as folhas de gelatina e é importante mexer um bocado para que isto arrefeça, ficar assim meio morno, para não adicionarmos diretamente às natas com a calda tão quente. Como é que a refeição é um bocadinho? E para isso é importante mexer, senão ela vai solidificar. Vou ficar aqui com uma gelatina, literalmente. Sim, mas também se detrás da calda muito quente vai estragar as natas todas. Olha, então faz-me aí enquanto, faz-me aí um resumo. Tu fizeste uma calda com açúcar, tangerina, sumo de tangerina e funcho. Sim, muito resumidamente. Um copo de sumo de tangerina, meio... Não, meio copo de sumo de tangerina, um copo de açúcar e um raminho de funcho. Tudo pronto, achinho, lume, brando, deixar fazer assim uma calda grossinha. Vamos tirar o ramo de funcho, vamos adicionar duas folhas de gelatina hidratadas. O objetivo não é o muço ficar mesmo consistente, é ficar com a forma certa e não parecer mais um cheesecake, não é suposto ficar tão rígido assim, suposto não perder a consistência. Depois, bati-me os pacotes de natas, 400 ml neste caso, e assim que a calda estiver mais morninha, vou adicionar as natas, vou misturar bem e colocar em tachas. Vamos arrefecer e vamos decorar com a tangerina, funcho e amores perfeitos, aromáticas vivas, claro. Eu estou com ciúmes, porque eu tenho aqui os amores perfeitos, mas eu não vou poder decorar com amores perfeitos, eu estou com ciúmes. Porque não queres, és livre. Não, é assim, é verdade é que eu já fiz bolachas com amores perfeitos aqui para aromáticas vivas. E ficaram lindas. A imaginação é muito fértil, já sabes. Mas, vou tirar agora aqui as minhas bolachas. Tens lá que não foram os dados móveis mais bem gastos, sempre. A ver-no, a fazer duas recortes de doces com funcha. Tu dizes isso porque tu não és muito fã de funcha, já sei, não é? Olha, as minhas bolachas já estão cozidas, assim, lindas, lindas. Eu vou tirar aqui para uma grelha para deixar arrefecer. Super rápido, por exemplo, as bolachas. A tua receita também é muito rápida. O que é que disseste? Desculpa que eu não ouvi. A tua receita também é super rápida. A minha receita é só juntar açúcar, farinha, manteiga, funcho e ovo e misturar muito bem com as mãos. Eu sei que há pessoas que não gostam de misturar com as mãos, misturam na batedeira, mas eu acho que com as mãos fica sempre melhor. E depois vai uma hora ao frio. Vai uma hora ao frio. Aqui não foi, não é? Pronto. Depois estendem e fazem as bolachinhas, os motivos que quiserem. E foi a Julieta que escolheu os motivos, foram aqui os flocos de neve e árvores de Natal. Pronto, ela é que quis, ela é que escolheu. Eu vou pôr aqui, depois deixamos arrefecer e depois decoramos. É assim, eu gosto delas até assim, sem nada. Mas podem decorar com chocolate, eu vou decorar com chocolate, pode ser branco ou negro, eu vou decorar negro ou então com glacê. O glacê eu costumo fazer com, eu depois posso dar a receita, mas é muito básica, é açúcar em pó, o açúcar branco, com gotinhas de limão. Sabe? Mas eu depois posso pôr a receita. Estão aqui a dizer que os teus bolos são ótimos, eu confirmo. Mega confirmado. Confirmo. O que é que estão a dizer? Os teus bolos são ótimos. Os meus bolos? O que é que está a dizer? Ai, os bolos. Ai, obrigada Luís. O Luís é um fofo. É um querido, ele tem. Eu faço-lhe os bolos, eu faço-lhe os bolos da... Ele tem uma bebê que é Benedita e eu faço-lhe os bolos dos meses da Benedita e eu fiz agora do dia 2 e agora em janeiro vou fazer o próximo, ainda não sei qual vai ser o tema. Mas eu gosto muito desses bolos, são um desafio para mim porque todos os meses tenho que pensar num tema diferente ou é sempre giro. E já tenho vários bebês, eu costumo dizer que a minha página é a página dos bebês. Os bolos da Rita estão graciosos e são muito originais. Entretanto, eu já tenho a minha mousse na consulta e vou colocar nas tacinhas para ver se consigo decorar como quero para vocês verem os resultados. Pronto, e eu também vou fazer aqui uma bolacha. O que eu estou a fazer? Eu derreti chocolate e agora vou pôr na minha caneta. Portanto, eu uso esta caneta. Esta caneta já é conhecida aqui nos meus direitos que eu uso sempre. Porque ela é, eu vejo se eu consigo mostrar-te, ela é só... Eu carrego e é mesmo como uma caneta. Podemos escrever e fazer os feitos que quisermos. E eu vou fazer aqui, por exemplo, numa estrela, só para vocês verem. Faço assim. Isto é assim, quando vocês vão à casa da Rita e a vêm a fazer bolos, tudo o que diz respeito à pastelaria parece fácil. Depois vocês chegam à casa, tentam replicar as coisas da Rita e sai tudo diferente. Não, não. Isso é mentira. Olha quem fala. Já fizeste o caramelo que eu te ensinei a fazer? Não. Estás a ver? Então não podes dizer isso. Nem estou para a editar o que é. O Tiago dizia-me, ai, eu não consigo fazer caramelo, não me sai bem, não me sai. E eu ensinei-lhe a fazer. E ele, ai, assim é fácil. E eu pensei que ele ia fazer, mas não que fez, afinal. Não, é fácil. Não, vou fazer. Vou fazer, porque uma das receitas tão breve para sair, leva caramelo salgado. E já não é a primeira vez que faço caramelo salgado e até saiu bem. Ah, então. O quê? Por isso brevemente vou ter de fazer a tua receita de caramelo. Qualquer coisa já sabes. Diz que eu... Pudeste-me fazeres-me enviar para o correio era topo. Não faz-te um fresquinho, se quiseres. Não faz-te um fresquinho. Por acaso, aquela tarte que a tua senhora cozinheira gosta... Sim. É de caramelo salgado. Pronto, eu posso te mandar assim uma tarte dessas e depois mando-te um potinho, se quiseres. Com o caramelo à parte. Melhor, tu tens de pensar no meu caso, não tenho de pensar no tio, tu tens de pensar no meu caso. Com amor, para frente. Olha, tu falas das minhas receitas, mas tu também tens receitas ótimas e não são só doces, não é? O teu... Acaba por ser mais versátil a tua página porque tem variedíssimas receitas e tem ótimas sugestões para o dia-a-dia, que é uma seca, eu digo que é, para mim, pelo menos é uma seca, fazer... pensar naquilo que vou cozinhar durante o... o que é que vou fazer ao almoço, o que é que vou fazer ao jantar, pronto. E depois é a Julieta não gosta disto e depois a Sara não gosta daquilo e depois se é uma seca. Então, eu às vezes recorro, é à tua página e à página da pitada. Portanto, são as páginas que... Me diz assim, olha, tem isto no frigorífico, o que é que eu faço? Sejam à vontade para me dar mensagem, que assim que possível responda. Olha, eu vou mostrar aqui o meu pinheiro. Fiz aqui só assim uma para vocês verem. Diz, amor. Já falou, isso foi mentira. Foi mentira? A mamãe já vai ver a festa. Sim? Sim. Portanto, eu fiz assim uma decoração super básica, que é para... Eu posso decorar uma? Podes decorar uma bolacha. Ah, então posso ir. A Julieta vai decorar uma bolacha. Eu fiz assim uma decoração... Não, Julietinha, põe-te aqui, assim. Olha aqui. Olha aqui. Pronto, fiz uma decoração super básica, que é para não dizerem que, ah, fez uma coisa muito difícil e que não conseguem fazer em casa. Portanto, foi assim uma coisa mesmo muito, muito básica. E depois eu vou decorar o resto das bolachas e, pronto, e tirar uma foto ao gira e com o funcho. Eu vou-te mostrar o meu resultado final, já está aqui para cá. O resultado final também. Entretanto, eu tenho aqui a minha Julieta a fazer, a decorar uma bolacha. Vamos ver se ela decora a bolacha. Ainda há tempo de a vos mostrar. Vou mostrar. Ai, meu Deus, eu quero isso. Ai, tem ótimas peças. Olha que lindos, amos perfeitos. Lindo, fica mesmo fixe. Fica mesmo... Pronto, é esta a minha fruta. Como podem ver, é muito, muito, muito simples. Não tem assim ingredientes nenhum, nada muito complexo, um processo muito básico. Que vocês podem experimentar em casa e garanto-vos que vão fazer um brilhareto com esta sobremesa. É diferente, é fora do vulgar e não é nada complexo. Desculpa que eu perdi-me aqui nos... É boa pelo que sei, são bons e lindos. É que eu perdi-me aqui nos comentários. Ah, ok. Estava a ver se tinha dito alguma coisa da tua sobremesa. Olha, a tua sobremesa está linda, está com ótimo aspecto. E eu acho que vou mesmo experimentar. Agora é a última altura, porque temos a tangerina. Mas também, se calhar, também fica boa com laranja ou outro... Em qualquer caso, aproveitei a tangerina, é a fruta da época. Sim. Faz mal. Faz mal. Faz sempre... Julieta. Sim, é sempre bom usar a fruta da época. Passar. Não há dúvidas sobre as receitas. Se tiverem alguma questão, coloquem que nós... Que nós procuramos. A receita vai ficar disponível em breve. Em princípio, amanhã. Olá, meu grande Ricardo. Estava aqui. Vamos falar. Olha, tu podias... Ana, sabes o que tu podias fazer? Vamos fazer uma troca. Eu mando-te um fresquinho, caramelo salgado e tu mandas-me... O que é que tu queres? Mandas-me a essa sobremesa. Mandas-me assim... Não estou a parar o erzinho. Mandas-me a... Uma boata. Diz? Olha, eu vou fazer aqui um desafio a quem nos está a ver. Tirar uma foto nossa com as sobremesas e a publicar nos stories, a divulgar o nosso trabalho. Ficamos muito, muito, muito grátis se o fizerem. A nossa... A sua bolacha está a ver. A sobremesa também não está a ver. Ah, está a ver. Vamos lá então. Mostra lá. Ah, já vai acabar. Não, mas estamos... A Belinha tira sempre foto. Oh, Julieta, nós estamos aqui até amanhã, se eu preciso. Sim, eu e o Tiago é... O mais engraçado é que nós falamos. Mas tu ligaste, não é? Antes de... Do live. Do live. E eu tinha as coisas para arranjar e nós a falar, a falar, a falar, a fazer vi as horas. E eu... Bem, Tiago, é melhor. Calhar é melhor para falar as coisas. Nós agora também temos estado um bocado afastados, não é? Em termos de distância, mas... Agora, depois do Natal, a ver se marcamos encontro outra vez, porque eu já tenho saudades. E a Marilu, a Marilu não está para aí? Não, não. A Marilu não está para aí? Não. Era que eu estava... Ok, pronto. Então, eu vejo que era para a Julieta matar saudades da Marilu. Estava só aqui a ver se a Julieta acabava... Para darmos por terminado o nosso direto, Ana. Mas antes, então, enquanto ela acaba, eu vou-te agradecer aqui imenso por teres participado aqui na minha... Nesta segunda temporada, por ser o meu primeiro convidado. Não podia ser de outra forma. Ainda vamos fazer mais direitos juntos, como é óbvio. E espero que tenham gostado. Eu adorei a tua receita. Quando tiveres tudo terminado, depois, fotografia gira, manda-me, que é para eu também publicar na minha página. E já sabem que o direito vai ficar na página da Delícias com Detalho e no site da Aromáticas Vivas. E vamos ver... Ela está a acabar. A Julieta está a acabar. Temos de ver aqui o resultado desta artista. É abstrato. Já sabem que... Não precisas. Não precisas? Já chega? Também acho que já chega. Já tem muitas. Podes mostrar? Queres mostrar? Não, não. Baca Cakes. Não, mas... Entretanto, vou seguir a tua página também. Não percebi. Estava aqui a responder à Baca Cakes. Tens de seguir a página dela. E a Suzana é um amor. Ela foi minha formanda. E, pronto, eu sou um bocadinho culpada dela ter feito... Ter criado a página. Ela culpa-me um bocado. Era a minha aluna mais contestatária que eu tinha. Reclamava tudo o que eu queria para fazer, mas fazia... Quem, quem, quem? A Suzana. A Suzana. Eu adoro. A Suzana. A Julieta adora a Suzana. Ela estava sempre... Mas consegui que ela... Ela tem imensos cheios. Ela já trabalhava em artesã. Desde quando comeu a pasta de açúcar. E tinha imensos cheios. Passava às aulas. Ai, tu trouxas-te-as a comer, não? Passava às aulas a comer pasta de açúcar, é verdade. Nem sei como é que ela não ficou diabética, mas... Pronto. E ela agora está a fazer... Ela criou a página há dois ou três dias, por isso... Vão lá. Sigam a página dela. Que ela faz coisas muito giras. Está agora a começar. Julietinha, já chega, amor. Vamos mostrar que a mamã tem que desligar. As pessoas querem se ir embora. Estão aqui a tentar ver. Vocês não estão a perceber como é que estas bolachas estão? Aposto que está linda. Artística. Está super. E golosa. Super golosa esta... Está super. Caralho. Isso. Limpa a mãozinha para ir na tua... Está bem mais. Olha, está... É uma bolacha ótima para a Ana. Vou-te dizer. Mostra-me lá a tua bolacha. Uou. Ela é de chocolate. Pronto. E agora vamos... Vamos nos despedir com esta bolacha golosa. Despedes-te com a mamã? Diz assim... Como é que a mamã diz sempre? Divirtam-se na cozinha. Não é? Obrigada, Tiago. Um... E eu vou comer esta. Porque lá no desafio com esta. Obrigada. E para a semana... Já sabem, há mais um direto. Para a semana é uma receita bem natalícia. Por isso conto com todos vocês. Obrigada. Divirtam-se na cozinha. Beijinhos. Obrigado, Rita. Obrigado, Maticas. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui a cozinhar conosco. E ficamos à espera. Que vocês experimentem as vossas receitas e partilhem conosco os resultados. Um grande beijinho. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Que giro. Que giro. Que giro. Sim. É meu...